Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tira o avô de começar o dia, é domingo, pé de cachimbo, ai meu Deus, começou, agora o Paulo Nigo não vai parar enquanto ele não contar toda a música. Eu tiro a veneno aqui mãe? Pode tirar amor, não, já tomamos café já, uma bebê também, e eu na verdade como sempre sou a última a sair da mesa, mais o que? Você quer mais meu amor? O que você quer mais? Quer dar queijo amor ou pão com dor de leite? Dá o miolinho do pão com dor de leite, vamos fazer então, a mãe vai fazer lá, e é isso gente, é 11 e meia agosto, Agora a gente tá tomando café, não sei ainda o que a gente vai fazer, assim que eu souber eu ligo de volta, tá? Beijo, vou fazer pão pra Elisa. Então gente, a bebê tava comendo pão com dor de leite, porque na verdade ela não come essas coisas durante a semana, então como é fim de semana, a gente toma café todo mundo junto, e bem tarde, né, porque você vê é quase meio dia o nosso café, e a gente acaba não almoçando, ela, a gente acaba não almoçando. Eu lembrei de outra coisa. Ela muitas vezes toma mamar antes do café, tipo lá por 8 e meia, hoje ela não tomou, né pai? Não, porque ela ficou comigo assistindo high five. É, ficou assistindo high five, mas geralmente eu gosto de dar um mamazinho pra ela, assim, antes, antes do café, hoje foi, ela não tomou, eu acabei esquecendo também, eu tava quedando cansada. Não, porque eu lembro de uma piadinha. Ah, e enfim, eu tô terminando aqui, eu tô querendo fazer com que o Paulo mexa nos nossos vasos lá, e eu também, claro, mas ele é melhor pra essas coisas de mato do que eu. Apesar de eu não gostar muito de mato. Ele, eu amo mato, só que eu não sei, tipo, diferenciar uma praga de uma planta, pra mim, meu, é bonitinho, é uma planta, entendeu? E ele lá no vaso, disse que o nosso vaso tá cheio de praga, daí eu falei, nossa, mas pra mim só tem planta, porque é tudo bonitinho, tem um mato até que floriu lá, e ele disse que é praga. Mas o mato não deixa de ser uma planta, a única coisa é que ele é um parasita, que fica pegando nutrientes da outra. Exato, ele falou que é parasita, que não pode deixar, eu até falei, nossa, mas deixa, porque é bonitinho, né, mas ele disse que não pode, porque pega nutrientes da outra planta. Então a gente vai mexer lá, a gente tá com vários planos ali fora, porque agora que começou um tempo gostoso, eu tô querendo passar mais tempo lá fora. E eu tô querendo, sei lá, por grama, por, sabe, sei lá, por um espaço, porque a gente tem um espaço lá fora, né, a gente morou tanto tempo em apartamento e tal. E agora que a gente tem um espaço, eu quero fazer uma coisa bacana pra gente, né, enfim, usar o espaço. E é isso, gente, eu vou terminar de café, eu vou tomar de café, vou terminar de tomar café, e daí eu ligo de novo pra vocês pra mostrar o que a gente tá fazendo. Tá, beijo. Manda beijo, amor. Beijo. Amor, é assim que manda beijo. Oi, gente, então já é quase seis, olha a Elisa. Tá comendo bolacha? O Nicolas tava demorando pra dar bolacha, porque ela tava fazendo um card bravo. É, já são quase seis, a gente limpou um pouco a casa. Vou limpar um pouco, limpamos o olho. Limpamos bem. Orra. Orra, acabamos de falar que limpamos a casa e o Nicolas sujou a de bolacha aqui, o chão. E... Ficamos em casa, a Elisa dormiu, aí a avó do Paulo veio aqui, tirou os matos, acabou a avó do Paulo tirando os matos pra gente. Da nossa, ali fora, sabe? E a gente tá vendo como é que a gente vai fazer aqui fora agora, estamos planejando. Quer ver, vamos mostrar pra vocês? Ó, essa é a parte de fora. Ali tem uma sopa pra secar. Ó. Então, assim, a gente começou a olhar e, na verdade, aqui o Paulo até tem vontade de pôr grama aqui, sabe? Só que, meu, é sério, vai dar um trabalho tão absurdo e eu não sei se vale a pena, sabe? Então, eu tô convencendo ele, eu convenci já, eu acho, de só botar vaso mesmo. Então, daí a gente vai botar uns vasos lá naquele canto, tipo, com umas árvores maiores, naquele outro. Aí vamos encher aquele e-palete ali de plantinha e acho que vai ficar por aí mesmo, sabe? Porque, é sério, não vai dar muito trabalho pra pôr grama aqui, sabe? Nesse negócio. Aí ele queria tirar esse negócio, tipo, tirar todo esse concreto aqui que eu tô pisando e pôr grama. Daí, meu... Não, eu? É. Aí, conta a história de... Não, eu queria grama, mas eu queria grama em cima do concreto. Só que aí ele me explicou que não tem como e tal. Daí, meu, pra tirar isso aqui não rola, sinceramente. Olha lá, Elisa. Oi! Então, pra tirar eu não tô afim de ter esse trabalho todo, sabe? Então, aí a gente decidiu que vai botar verde com vaso mesmo, sabe? Eu acho mais prático e menos, sabe? Enfim. Vem, Elisa. Ó. E é assim que a gente decidiu fazer e agora a gente vai fazer um cafezinho. Vamos fazer um café, Alô? Você que sabe, irmão. Esse café aí teu da Costa Rica. Não tem aquela... A avó não deu uma terniquinha pra gente uma vez? Tem. Tem? Tem ali nessa aí embaixo. E eu vou fazer uma canjica. Tô doida pra comer canjica. E eu quero ver se eu faço uma canjica. Vem. Tá? Então, eu quero ver se eu faço uma canjica agora, gente. E daí mais tarde eu ligo vocês, tá? A janta hoje já tá pronta porque ontem a gente fez... Qual que é o nome daquilo, amor? É... O que que tá acontecendo ali? A parmegiana. A parmegiana. Não dá pra deixar ela só assim. É, né? Vem, Elisa. A gente fez bife à parmegiana ontem e sobrou. A gente fez um potão, sabe? E daí vai sobrar pra janta agora. E é isso, gente. Basicamente. Venha pra cá, pra dentro. E quando eu começar a fazer... Servir a janta, ou enfim, mais tarde eu ligo vocês daí, tá? Venha pra dentro, Elisa. Vamos. Tchau. Venha. É, dá tchau. Beijo. Beijo. Olha que nenê bonito. Beijo, gente. Tchau. Ela chega bem pertinho assim. Oh, putz. Gente. Esqueci. Esqueci. A gente já jantou. A gente jantou o que eu tinha falado, né? Da sobrinha de ontem, que era a maionese, que tá aqui. E aqui que tá a parmegiana. Então já jantamos, as crianças jantaram. E já foram dormir, o Nicolas e o Thomas acabaram de subir pra dormir. E eu fiz canjica na minha panela, que eu amo. Amo essa panela, gente. É sério. Eu gosto muito, assim, eu sou daquelas que compram o negócio e gostam de usar, sabe? Não guarda e fica o troço. Não, não gosto. Gosto de usar mesmo. Então eu comprei essa panela e, é sério, eu tô amando usar. Tá, uma gata? Essa é a minha canjica, ó. É uma delícia essa canjica. É a segunda, na verdade, é a terceira vez que eu faço canjica nessa panela. Ela é aquela panela de pressão elétrica. Da ostra, ela tá desligada agora. E os meninos já comeram. Cada um comeu dois... Dois... Duas porções dessa canjica. Enfim, gente. É isso. Todas as crianças já foram dormir. Agora é dez, quinze das nove. E agora eu e o Paulo vamos ficar numa sala, de boa. E provavelmente jantar depois. E é isso. E acabou o nosso domingo. E estamos felizes da vida que vai vir feriado. Feriado a gente quer ver filme, levar as crianças no cinema. Eu quero ver se gravo pra vocês. Feriado eu quero ver se eu consigo gravar dois vlog pra vocês verem. Um de... Quando a gente for no cinema. Acho que a gente vai na sexta ou no sábado. Não sei. Acho que na sexta. E o outro é... Eu quero ver se eu gravo no domingo ou no sábado. Que a gente quer fazer uma feijoada ou um churrasco. A gente ainda não decidiu. Um dos dois. No domingo. Então eu quero ver se eu gravo ou churrasco ou eu gravo aí, acho que no mercado municipal que a gente vai. Enfim. Vou fazer dois vlogs no próximo fim de semana, que é feriado. E é isso, gente. Até o próximo vlog. Ai, as velas de uma manhã. As velas pro santo. É isso, gente. Boa noite e tenha uma ótima semana. Na verdade, esse vídeo já vai quarta-feira pro ar, né? Então já tá na metade da semana. Enfim, tenha um ótimo... Quarta, quinta e sexta. E um ótimo feriado pra todo mundo. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.